O novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, tem um enorme desafio pela frente após uma gestão desastrosa de Abram Weitraub, estabelecer uma boa relação com os outros poderes e criar ações efetivas para a educação brasileira. A reportagem é de Camila Piazzesi. Carlos Alberto Decotelli é o primeiro ministro negro do governo Bolsonaro e o terceiro a assumir a pasta. A nomeação dele pegou aliados, deputados e senadores de surpresa. Decotelli possui um vasto currículo acadêmico e Jair Bolsonaro chegou a afirmar que o professor tem título de doutor pela Universidade de Rosário, na Argentina. Mas, numa rede social, o próprio reitor da universidade disse que Decotelli não completou os requisitos para tirar o título. A deputada federal Alice Portugal teme que o oficial reformado da Marinha siga os passos do seu antecessor, Abraam Weitraub. Bolsonaro remonta o MEC, traz alguém que tem um currículo muito rico na área do mercado financeiro e também muito ligado à estratégia militar, mas do mesmo. Esperamos pelo menos um pouco mais de urbanidade que não encontramos na gestão do fugitivo Weitraub. O novo ministro, que é na área das finanças, do setor financeiro, vai ter preocupação e prioridade com a ciência brasileira? Com os institutos federais? Com a autonomia das nossas universidades federais para desenvolver o pensamento social brasileiro? Carlos Decotelli já foi presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Mas, na época, o edital bilionário publicado pelo órgão foi suspenso por suspeita de fraude. Agora, o professor possui diversos desafios à frente do MEC. Aprovar o novo Fundeb, fundo que financia o ensino básico, realizar o Enem, que foi adiado devido à pandemia, e desenvolver ações para a retomada das aulas em todo o país. Então, você tem uma agenda muito complicada e que precisaria de um ministério atuante, um ministério disposto a dialogar com a sociedade, a ouvir os alunos, a ouvir os profissionais de educação, a ouvir a sociedade. Vamos torcer para que o novo ministro da Educação tenha essa disposição. Portanto, ministro, nós vamos aguardar suas ações. Mas eu estou desconfiado que vão transformar o Ministério da Educação no Ministério da Mercantilização do Dinheiro Público para setores privados e para o setor financeiro. Em sua primeira entrevista, o novo ministro da Educação defendeu o diálogo com o Congresso e entidades do setor e afirmou que não fará uma gestão ideológica. Foi justamente o discurso ideológico um dos principais motivos de críticas a Abraham Weintraub que deixou o cargo na semana passada. A gestão do ex-ministro da Educação foi marcada por polêmicas, suposto crime de racismo, além de ofensas a ministros do Supremo Tribunal Federal. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.